Oi pessoal, tudo bem com vocês? Então, finalmente sexta-feira, gente, chegou sexta-feira e hoje, gente, eu vou ir almoçar lá no Senai com a minha amiga Rita, que ela estuda no meu colégio que eu e eu conheço ela desde sexto ano, só que a gente não se vê faz uns dois meses, porque ela tá no meu colégio, só que de tarde. Então hoje a gente combinou de almoçar juntas, então eu vou ver ela e vou gravar pra vocês. E hoje também é formatura de colação de grau da minha mãe, gente, então eu vou gravar tudo pra vocês, vai ter vídeo aí, vai ser outro vídeo, né, vou gravar rumo comigo que eu sei que vocês gostam, vou gravar também na formatura da minha mãe. Tô bem ansiosa, meu pai também, né. A gente também vai ter uma recepção especial lá na Alanderna, que é um restaurante e pizzaria aqui de Curitiba, muito legal. Ontem a gente foi jantar lá, né, pra conhecer e tal, porque meu pai reservou pra gente jantar lá depois da colação da minha mãe, porque a colação vai ser só, a formatura vai ser só a colação, o jantar daí a gente que vai fazer por conta mesmo, né, pai? Então, vai ser bem legal os vídeos que estão por vir. E é isso, galera, vamos lá, porque eu tô muito ansiosa que eu vou ver a Rita depois de um tempo, né, pra quem se via todo dia na escola, a gente deixou, deixou tipo um bom tempo ali sem se ver. E é isso, partiu pra escola agora. E hoje tá calor, gente, por incrível que pareça, Curitiba fez calor hoje. Que bom, né, porque a formatura é da minha mãe, então ela merece. E agora, partiu. Acabamos de almoçar aqui no Senai com a Rita. Oi! Nossa, depois de tanto tempo, eu e a Rita que a gente se viu. A Rita quer mudar pra amanhã, gente. E eu apoio essa ideia. Tá, Rita? Gente, meu almoço deu bem baratinho. E a Rita, a Tonga, pagou 20 reais, porque ela achou que ela ia comer mais, e ela não comeu. Oi? Tô pensando no meu estômago. Ah, o colégio? Ué, a gente vai lá pra frente, daí? Ah, acho que a gente ia lá no Senai. Não, vamos fazer o que lá? Vamos dar, cozinhar em um banquinho. Eu e a Rita, a gente veio aqui tomar calo de cana. Gente, agora eu tô aqui no sal do Marinho, porque a minha mãe veio fazer maquiagem e cabelo, né, porque eu vi a formatura dela. E eu vou fazer unha. E agora eu vou lá comprar um cílios postiço pra ela. Então, vamos lá. Gente, então, agora eu tô pronta pra ir pra formatura da minha mãe, que a Laura eu gravei no salão, mas agora eu já tô em casa. Ó, eu coloquei esse body aqui e esse short brilhante. E uma sapatilhazinha. E, gente, lá no salão, a minha mãe, ela fez cabelo e maquiagem e vai começar outro vídeo agora, porque vai ser da formatura mesmo. Esse foi o vlog, né? E olha aqui a minha unha, gente. Eu fiz lá no salão, francesinha. Ficou muito linda, eu adorei. E é isso, agora a gente vai lá pro lugar onde vai ser a colação de grau, né, como eu expliquei pra vocês no começo do vídeo. Então, eu vou finalizar esse vídeo por aqui, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal e deem seu joinha. E quando for se inscrever, não esquece de ativar o sininho das notificações pra você não perder nenhum vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!